Oi, oi meus queridos do canal Angela Drula Receitas Hoje vou trazer mais uma receitinha pra vocês E nesse momento eu quero agradecer a cada um de vocês pessoal que é inscrito no meu canal Interagindo comigo, deixando like, estou adorando E quem não é inscrito ainda, não perca tempo Vai lá, se inscreve, deixa like para o nosso canal ficar cada vez maior Um beijão Oi, oi pessoal, voltei aqui no canal Angela Drula Receitas Hoje para passar para vocês uma receitinha de panqueca pessoal Panqueca de carne, que é uma delícia para inovar o cardápio e surpreender seus convidados Eu vou passar primeiro os ingredientes da massa A gente vai precisar de 3 copos de farinha de trigo 150 ml de óleo 3 ovos 1 colherinha de fermento 600 ml de leite E 1 colherinha pequena de sal Primeiro a gente vai passar passo a passo a massa Já já a gente vai fazer o recheio Aqui a gente, no liquidificador A gente vai colocar os ovos O óleo O leite A gente vai colocar quase todo o leite Vamos deixar sobrar um pouquinho A gente vai dar ponto a massa Primeiro os líquidos, né? Para ajudar o nosso amiguinho aqui Vamos colocar a farinha de trigo Essa panqueca é muito gostosa, gente Muito facinho para fazer Dá para congelar, tá? Dá para fazer, deixar congeladinha no freezer Chegou uma visita Já tem panqueca prontinha Dá para variar bastante o recheio também Dá para fazer de presunto e queijo Frango Uma colherinha, ó Uma colherinha, ó Vou medir aqui mais ou menos De sal Uma colherinha Pequena de fermento Pequena de fermento Como vocês perceberam aí, eu coloquei mais um pouquinho do leite. Vou dar uma mexidinha aqui pra tirar o trigo que tá grudado, ó. A massa já está no ponto. Vou mexer aqui, que às vezes fica grudado, né, o trigo. E vou deixar, bater mais um pouquinho. E vou deixar essa massa descansar uns 5 minutinhos, antes de a gente fazer as panquetas. Vou colocar uma gotinha de óleo. Vou untar com o pincel, ó. Vamos untar aqui direitinho. Retirem o excesso de óleo. Vamos pegar uma concha da massa, que já está descansada. Vamos colocar no centro. E vamos rodar. Até que ela fique bem redondinha. E vamos voltar para o fogo. Aqui eu estou usando uma frigideira normal, pessoal. Porque nem todo mundo tem panquequeira. Mas quem que tem aí panquequeira, pode estar usando. Estou fazendo uma frigideira normal, para que todo mundo possa fazer. Ela começa a levantar umas bolinhas, ó. Sinal que ela está assando. Vamos deixar aqui ela até secar todo o centro. Ó, ela já começa a secar. A gente já vê que ela fica toda sequinha, ó. Com o auxílio de uma espátula, já podem ir soltando, ó. E vira. Ó. Olha como ela fica bem douradinha. Fica bem soltinha, ó. Vocês vão fazer isso com toda a massa. Uma a uma. Reservando num prato. Já assei uma a uma, ó, pessoal. Todas assadinhas. Agora vamos reservar a massa aqui. E vamos fazer o recheio e o molho. Vamos fazer o molho agora, pessoal. E a carne moída, que é o recheio. Já estamos com a nossa massinha prontinha aqui. Reserve um pirex ou uma forma. Para o recheio de carne moída, a gente vai precisar de 800 gramas de carne moída. Uma cenoura raladinha. Uma cebola com três dentinhos de alho. Duas colheres de milho verde. Cheirinho verde. Com orégano, pimenta. O temperinho que vocês mais gostaram. Duas a três colheres de farinha de mandioca. Um sachê de molho de tomate pronto. Sal e azeite para refogar. Vamos aquecer uma panela. Vamos acrescentar aqui na panela um fiozinho de azeite. Vamos colocar metade da cebola com alho, para dar uma refogada. Vamos deixar refogando aqui a cebola um pouquinho. Já refoguei aqui, a cebola está bem transparente. Agora vamos acrescentar a carne moída. Vou colocar aqui na panela toda a nossa carne moída. E vamos deixar fritar aqui. Vamos colocar o sal, que é a gosto. Vou colocar aqui. Vamos mexer bem. Agora aqui já vai entrar a cenoura. Já deu uma boa refogada aqui. Agora vai entrar o cheirinho verde, o orégano, naqueles temperinhos da preferência de vocês. Vamos colocar aqui. Vamos acrescentar o milho verde. Vamos mexer. Agora a gente vai deixar cozinhar até essa carne moída cozinhar por total. Fica bem cozidinha. A carne já está bem sequinha, refogadinha. Agora a gente vai acrescentar metade daquela farinha de mandioca. Essa farinha está dando uma liga, gente. Aqui na carne. Para a hora a gente colocar na panqueca, ela não ficar saindo, entendeu? A gente põe a farinha para dar uma liga. Colocamos a metade. Vamos ver como vai ficar. Dá para a gente colocar tudo. Vamos deixar restando só um pouquinho. Vai em média umas duas colheres. Aqui eu tinha mais que duas colheres. Misturar bem. Está vendo, ó? Como ela dá uma liga. Na hora a gente colocar na panqueca, ela fica bem certinha. Está prontinho. Vamos reservar aqui e agora vamos fazer o molho. Em uma outra panela, vamos aquecer. Vamos colocar mais um fiozinho de azeite. Caprichar que o azeite fica bem saboroso. Se vocês não gostarem do azeite, pode estar usando óleo mesmo, tá gente? Vamos aquecer. Vamos aquecer. Vamos acrescentar a outra metade da cebola e o alho. E vamos dar uma refogada. Já está bem refogadinho. Agora vamos acrescentar o molho de tomate. Aqui é a hora de acertar o sal do molho. Quem gostar pode pôr uma pitadinha de açúcar para tirar a acidez. Vamos acrescentar aqui meio copinho de água e vamos deixar fervendo aqui esse molho. Enquanto isso, a gente vai lá montar as panquecas com a carne. Deixe aqui em fogo baixo, fervendo esse molho. Vamos montar a nossa panqueca. Vamos pegar a nossa massinha. Vamos colocar aqui. Vamos pegar uma colherada do recheio. Olha por que a farinha de mandioca, pessoal. Para ficar assim, ó. Fica bem fácil de enrolar. Enrola e vai acomodando no pirex. Vamos arrumar todas aqui no pirex. Vamos fazer mais uma. Olha como a carne moída fica bem consistente. E vamos enrolar todas. Vamos fazer assim com todos os discos de panqueca. E essa panqueca aqui, gente, congela muito bem, viu? Vocês congelem assim, se for para congelar. Sem molho. Leve ao congelador. Como se for descongelar, faz o molhinho fresco. Põe em cima e pode servir. Já enrolei todas as minhas panquecas. Deram 17 panquecas, gente. Eu reservei essa para agora e essa aqui eu vou congelar. Então, vou finalizar essa da refratário maior para vocês. Nosso molho já ferveu. Deixe o molho bem líquido. Já ligue o forno. Olha, eu gosto de fazer assim. Colocar a metade do molho para ir ao forno. E após sair do forno, quando for servido, põe a outra metade. Porque ela no forno, ela acaba secando. E eu gosto da panqueca bem molhadinha. Vamos colocar aqui a metade. Aí, levem ao forno só até esquentar bem. Porque praticamente tudo está pronto aqui, né? Só dá para dar uma boa esquentada e está prontinho. Aqui em cima, se vocês quiserem colocar uma mussarela ralada. Fica muito gostoso. Eu vou colocar um pouco de parmesão ralado. E vou levar ao forno bem quente. Até que ele esquente bem esquentadinho. E esse aqui eu vou passar um filme e vou levar ao freezer. Tá? Quando vocês forem fazer esse que está congelado, é só colocar molho. Olha, gente. Já saiu do forno. Está bem quentinho. Agora vamos aquecer bem aquela outra metade do molho. E vamos colocar por cima. Vamos colocar aqui. Abram assim para entrar bem dentro lá. Vamos colocar mais um pouquinho de queijo. Vamos enfeitar uma salsinha. E está pronta as nossas panquecas. Só servir com arrozinho branco. Já temos aqui no canal também. Vão ali, procurem. Faça arrozinho branco com essa panqueca. Fica uma delícia, gente. E lembrando, quem não é inscrito no meu canal, já vai aí embaixo, se inscreve, deixa um like, ativa as notificações para receber todas as minhas receitas. E linkado aqui embaixo, nas descrições, eu sempre deixo todas as minhas redes sociais. Querendo se conectar comigo, é só ir lá. Um beijão e até a próxima receitinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho